que eu gosto muito de utilizar no React Native, é o UseEffect. Por quê? Porque esse UseEffect eu assimilo muito como o EndModel do Angular, que faz você enviar e receber informação e, obviamente, atualizar o estado de um componente ou uma variável ou função. O que acontece? O que acontece é que quando você tem um resultado e você necessita que o seu cliente, o usuário, o whatever, preencha esses campos e te dê um valor dinâmico atualizando automaticamente quando esses valores são preenchidos, você precisa editar, atualizar esse resultado, então você pode utilizar o UseEffect, que é esse hook de React. Eu vou mostrar na prática como nós podemos utilizar. Se eu venho aqui na minha aplicação, eu coloco a quantidade que eu quero solicitar, 500 dólares, a quantidade de juros seria 6%, a quantidade de meses em pagar em 6 vezes e aqui eu dou em Calcular, eu clico em Calcular, me sai a quantidade solicitada, juros 6%, quantidade de meses, quantidade mensual a pagar e o total que seria R$ 610,09. Mas agora, se eu venho aqui e atualizo para Aramil, podemos notar e perceber que apenas a quantidade solicitada atualiza, a quantidade de juros também atualiza, a quantidade de juros e a quantidade de meses. Se eu solicitar aqui a mudança de 6 para 9 meses, me vai atualizar também, mas o valor continua igual, que é o total a pagar. Precisamos atualizar esse valor, mas quando eu dou clique em Calcular, obviamente já me atualiza, mas não é isso que eu quero, eu quero que quando eu digito ou o meu cliente digite aqui o total que possa também atualizar o estado dessa variável, desse resultado, para isso vamos usar um carinha bem legal que se chama UserEffect. Se você não me conhece, meu nome é Giovanni Silva, eu tenho esse canal onde eu ajudo muitas pessoas a poderem se profissionalizarem na área de programação e, obviamente, melhorar aí o seu rendimento de produção nas empresas com novas tecnologias e ideias. Assim que vamos usar esse primeiro hook em React. Ok, o que diz aqui a documentação? Aqui diz que usando o hook-efeito, os hook-efectos são praticamente uma nova incorporação de React 68, ou seja, 16.8, que permite usar os estados e outras características do React, sem escrever classes. Isso está fantástico. Aqui diz que o hook-efectos permite levar a cabo efeitos secundários de componentes e funções. O que é isso? Vamos fazer isso na prática. O que eu quero? Como eu disse, eu quero que quando eu digite os valores, que automaticamente também o meu resultado seja atualizado, seja atualizado o estado dessa variável. Como fazemos isso na prática? Aqui diz, já claro, vamos importar el user-efect. Então, vemos aqui. E aqui, vamos importar el user-efect. Como utilizamos? Aqui tem um exemplo prático. Dentro da sua função, tem que criar essa constante. Se você quiser criar, se você não quiser criar, você pode colocar uma vírgula aqui e utilizar como array e simplesmente chamar a sua função. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui, praticamente, eu vou escrever tudo isso, ok? Vamos fazer o seguinte. Aqui, como eu já iniciei ela aqui, ou, perdão, como eu já importei, aqui eu vou utilizar ela aqui. Então, eu vou chegar e utilizar essa função. User-efect. Isso é um callback. É uma função comum e corrente. Então, eu vou chegar aqui com um callback, não recebe nenhum parâmetro e abro como forma de objeto, ok? Perfeito, eu já tenho aqui. Aqui, o que eu quero fazer? Qual é a lógica? Ok. Rapidamente, aqui, como eu disse, eu vou colocar uma vírgula e vou abrir chaves. Em essas chaves, eu vou utilizar todos os campos que eu quero atualizar, que seria o capital, que seria também o interesse e a quantidade de meses. Eu copio isso e coloco aqui, dentro dessa array. Não seria como na array. Então, feito isso, deixa eu ajustar o código. Pronto, tá perfeito. Já tenho a nossa função. Todas as vezes que se atualiza isso, eu vou colocar um console.log. Todas as vezes que o usuário preencha esses campos, eu vou colocar um console.log. Console.log. Funcionou. Vamos ver isso em React. E no terminal. Ok, aqui tem o meu terminal. Funcionou, já iniciou a instância. Agora, eu vou vir aqui na aplicação e vou digitar algo. Se eu digito algo, ele vai estar sempre executando. Se eu digito juros, vai estar sempre executando. Quantidade de meses, ele sempre vai estar executando. Vê? Sempre em funcionamento. Até aí, a nossa lógica está perfeita. Perfeito. E o que necessitamos fazer aqui, então, para atualizar? Seria simplesmente, teoricamente, colocar aqui, chamar a nossa função, que é calcular. Então, vamos fazer um reload em calcular. Perfeito. Isso está super. Mas, o que acontece? Se eu venho aqui e coloco 50. Coloco a quantidade de juros 5. Sempre, às vezes, nos dá e nos aparece a mensagem de erro que precisa preencher. E quando eu tiro isso, o valor, a quantidade, sai como nulo. Né? Ou seja, indefinido. Necessitamos resolver também esse problema. E como resolvemos esse problema? Simples, prático e objetivo. Colocamos um IF aqui e vamos colocar todos esses valores aqui. Ok? Então, vimos aqui, vimos aqui e colocamos capital. Se existe um capital selecionado, se existe um interesse, que é o juros, e se existe a quantidade de meses selecionado, o que eu quero fazer é calcular. Ok? Se funciona perfeitamente, então, eu faço um calcular. Ok. Agora, se não, o que eu vou fazer é o seguinte. Um reset. Vou chamar minha função. Desculpa, desculpa. Aqui seria aqui. Aqui dentro desse else. Aqui mesmo. Ok. Perfeito. Se o usuário preenche todos esses dados, então, eu vou chamar a calculação. e depois eu chamo para atualizar, fazer esse reset. Porque aqui, eu já tenho o reset aqui. Seria chegar aqui e colocar esse reset. Perfeito. Assim mesmo. Então, agora, obviamente, teoricamente, já deveria estar funcionando 100%. Se eu venho aqui e escrevo 500, já me atualiza. Se eu tiro tudo, ele, obviamente, já vai desaparecer todo. Então, eu venho aqui e adiciono a quantidade, 20, quantidade de juros e aí ele me dá o resultado completo. Não importa a quantidade de juros que eu coloco ou capital, só me aparecerá ele resultado se eu digitar todos os campos. Aqui você também poderia adicionar um tipo de validação. Se o usuário não digitou o campo corretamente, então você vai assinar um tipo de mensagem. Tudo isso. mas esse user effect basicamente funciona dessa maneira. Espero que tenha ajudado todos vocês. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu comentário, deixe seu like e vamos aprender mais e mais. Um abraço a todos.